O que é a flor do pessegueiro? Traz a aceitação das individualidades, não colocando empecilhos para se conviver. A amígdalos é uma essência floral indicada para quem é suscetível aos impulsos do querer. De todas as formas de querer. Ela traz uma elevação da consciência, ela transcede o querer em desequilíbrio. Ela trabalha inclusive a frustração, porque muitas vezes a pessoa quer alguma coisa que ela não consegue, que está realmente fora do alcance dela. Então, ela vem trabalhar também a frustração. Aumentando esse nível de consciência, então ela dá mais controle a esse desejo de possuir, de cubiça. E ela traz padrões mais elevados, sentimentos mais elevados. Ela troca o sou pelo que eu tenho, que muitas vezes pensa, muitas pessoas pensam assim, né? Eu sou aquilo que eu tenho, pelo eu sou o que eu sou. Então, ela deixa de querer mostrar tudo aquilo que ela tem, principalmente hoje em dia nas redes sociais, né? Que as pessoas fazem questão de mostrar tudo o que tem, ou fingir que tem, pelo próprio ego, né? Tem aquele ego forte, latente de querer e de mostrar o que tem. E também, pelo eu sou o que eu sou, né? Ela, com essa elevação de consciência, ela traz até mais tranquilidade para o nosso ser. Porque não é fácil uma pessoa que tem esse ego, esse desejo de ficar se mostrando o tempo todo. É muito difícil, chega muitas vezes a ser dolorido, cansativo até, né? Imagina uma pessoa que precisa ficar, ela tem esse impulso o tempo todo de ter que fotografar, de ter que mostrar, de ter o que ter. Muitas vezes se endivida para ter aquilo que ela simplesmente quer porque quer. E muitas vezes acabou de ter e a vontade passa, né? É só o querer pelo querer, realmente, né? Então, essa florzinha linda aqui, a Amídalus, trabalha no chakra laríngeo, inclusive, né? Ajudando também no nosso expressar desse ego, dessa necessidade, dessa vontade de querer desenfreada. Tá bom? Por hoje, é isso. Uma breve explicação sobre a Amídalus. Obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. Namastê.